21 horas, 11 minutos, TV Polo, eleições 2012, esse especial que a TV Polo preparou para trazer as informações das eleições municipais de 2012 para você. Obrigado a todo mundo que acompanhou a TV Polo durante toda a nossa programação. Nós vamos dizer agora o resultado final das eleições, já com 100% das urnas apuradas. Nós temos aí a eleição para prefeito, já totalmente finalizada, foi reeleita a prefeitura. Já o candidato Ney Serra teve 33,73% dos votos da eleição. O candidato Pedro Sá obteve 9,63% e Toninho da Elétrica com 1,28%. Votos brancos, 4%, nulos, 5,4% e 16,2% de abstenções. Eu já conversei com o Tiago aqui, um número muito alto, a gente já conheceu sobre isso. Nós temos também os números para vereadores, isso mesmo. Já está formada a nossa Câmara Municipal, salvo alguma alteração. A Câmara que vai, a partir de 1º de janeiro, ocupar o nosso espaço legislativo, é formada pelo seguinte. Dinho Eleodoro, do PT, teve 3,4% dos votos, PT. Wagner Moura, o PT fez 3 vereadores. Dinho Eleodoro, Wagner Moura e Jair Dubar. Esses são os 3 vereadores que o PT levou. Já Aguinaldo Araújo e Ivan Indelbrando são do PDT. César, ah, perdão, o PDT fez 3 vereadores. Aguinaldo Araújo, Ivan Indelbrando e o César do PDT. Já o PMDB elegeu Roxinho e Ricardo Queixão. PSDB fez Ademar, 2 vereadores e Fábio Moura. E o PSB fez Doda. Queria fazer um comentário aqui que o PSDB elegeu o Fábio Moura e o Wagner Moura, do PT, é irmão do Fábio Moura. Para quem não sabe, nós temos dois irmãos que serão vereadores aqui. E interessante que em lados opostos, o Wagner Moura no PT e o Fábio Moura no PSDB. Então, esta é a composição da Câmara, vou repetir para vocês. Dinho Leodoro, Wagner Moura, Jair Dubar, Aguinaldo Araújo, Ivan Indelbrando, César, Roxinho, Ricardo Queixão, Ademarho, Fábio Moura e Doda. Esta é a nova Câmara que está lá em Cubatão. Bem, nós vamos ficando por aqui. Daqui a pouco a gente volta com o último boletim dessas eleições de 2012. Nosso agradecimento a todo mundo que está ligado na TV Polo. E até daqui a pouco, não sai daí não. E até daqui a pouco.